Fala galera, tudo beleza com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal As Aventuras de Janela. Seja muito bem-vindo, se você ainda não me conhece, eu me chamo Deus Janela Dasi, um jovem aventureiro viajante de 24 anos. Estamos realizando um grande sonho, conhecer o mundo com nossos próprios olhos, ou pelo menos um pouquinho dele. No dia de hoje estamos aqui no povoado de Rio Porto Tranquilo e vamos fazer um passeio para conhecer as capilas de mármore. Já estamos trajados, olhando, olha só, colete, tudo certo. Estou ansioso pelo passeio galera e para compartilhar com vocês também. Estamos aguardando o barco para logo mais seguir viagem por águas dessa vez. Olha só galera, que lugar incrível. Todas essas casinhas aqui é onde vende os passeios para conhecer as capilas de mármore e várias outras coisas que eu vou compartilhar com vocês, pois também não sei muito bem o que que nós vamos fazer no passeio hoje, mas um lugar incrível galera, aqui na Carreteira Austral no Chile. Essa turma toda de azul é a equipe que nós vamos fazer o passeio. Estamos em 15 pessoas e agora só nos resta aguardar o barco para nós dar início na aventura de hoje. O povoado de Porto Rio Tranquilo tem em torno de mil habitantes mais ou menos. Um povoado muito turístico, até por conta do passeio, né, das capilas de mármore. E é isso aí. Vamos deixar as motos ali estacionadas e aguardar agora o barco. O povo está animado logo cedo, você está doido. Que legal. Obrigado. Muito obrigado. Ok, nós estamos terminando. Dale! Nós temos o capitão, e eu o chamo Capitão Chelenco. Diga oi ao Capitão Chelenco, por favor. Uma foto do lado direito. Uhul! Pé de pano tava falando pra mim que tá querendo desistir, agora não tem mais volta não, fi. Sabe nadar? Galera, olha só quanto que a água é nervosa aqui. Meu amigo. Lembrando que esse é o maior lago do Chile. E o segundo maior da América. E em primeiro lugar tá o lago de Titicaca. Então, vamos lá. Como está na frente, você que faz um barco? A partir do lugar da América, o dureza é extremamente rige, eu não sei, porque a água é extremamente rígida quando o barco dá um barco um barco, waves of 3 metros that ambulance so many girls gave in birth right, because the Chelenko not always flat actually on a sinked boat yes or no? oh my god tourists? the first trip that I have today hopefully not well, you should be saying goodbye we are going to put them on the left so that we are going to see in Maracan you can also get up your man remember this road is too young but in Puerto Sanchez the people tried to instruct it and that was the first part of the extraction of the limestone and if the limestone would be useful it wouldn't exist this part because the limestone works for well well good morning we are going to move on and we are going to move on and we are going to get the I don't know it's a big time Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos nessa direção aqui. Somente agradecer a Deus pelo passeio de hoje, pela noite gostosa de sono. Assim vamos iniciar então mais um dia de estrada, mais um dia de deslocamento. A ideia hoje, se Deus quiser e permitir, é ir dormir lá no pé da balsa. A última balsa aqui da carreteira austral que vai nos levar à cidade de Vila O'Ringues. Que é o final da carreteira austral. Mas vou compartilhar tudo com vocês no decorrer do nosso dia. A moto do pé de pano está patinando bastante embreagem. Viu? Puxa para cima o cabo aqui, com a mão. Pode se ligar a moto. Puxa para cima o cabo e volta aquela polca lá de baixo. Foi trocada a embreagem e os discos alguns dias atrás, porém continua patinando. Não sei se foi mal regulagem ou os discos que comeu, vai saber. Solta a polca agora. Eu já desci lá para baixo, agora começa a subir lá para cima. Tentar a regulagem. Já mexemos aqui, mas não está adiantando muita coisa. Vamos mexer lá embaixo, deixar no meio termo. E se precisar, depois tentamos regular aqui em cima. Não sermos mecânicos, mas temos que tentar ir mexendo, né? Até achar o ponto certo. Subiu? Tá. Anda qualquer coisa, para de novo. Porque se ficar andando com ela assim, vai comer muito. Se está patinando, tem que achar um ponto que ela para de patinar. Olha só a paisagem que se tem aqui de cima do lago. Meu Deus do céu, que coisa linda. É, meus amigos, a carreteira austral é uma travessia aqui fantástica. Vale muito a pena cada quilômetro que a gente percorre por aqui. E só para comunicar a vocês, daqui para frente, agora até Vila Ríngues, vai ser Rípio. Assim como está agora. São quatrocentos e poucos quilômetros até Vila Ríngues ainda. Olha só, gente. Que lugar magnífico. Joanela, vou te dar uns puxão de orelha se tu não parar de falar. Olha só. Eu tenho que parar, gente. Eu sei que eu estou falando demais. E o passeio que nós fizemos foi por aí. Conhecendo as capilas de mármore. Feliz demais. Você está doido. É difícil de explicar para vocês o que eu estou sentindo, sabe? Eu não tenho nem palavra. Na verdade, eu estou meio bobo até. Não sei nem o que falar com a câmera. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, gente. Que lugar magnífico. Parece aqueles desenhos de quadro, de relógio, sabe? Quadro de parede. Nossa senhora. Vamos passar a ponte El Trapial. Não sei se alguém de vocês acompanha. Eu acredito que sim. O nosso amigo Júnior Suicida. Fiquei muito sentido, galera. Há algum tempo atrás ele sofreu um acidente aqui na carreteira austral. E acabou que perdendo a moto dele com tudo que ele tinha. Era uma Vestron 1000. A bala azul. A gente vinha conversando há algum tempo atrás, né? Que ele estava fazendo a carreteira austral. E nós estávamos ainda lá em cima, na Ruta 40. E a gente estava conversando para se encontrar na estrada. Tentar passar um dia junto. Fazer um acampamento. Enfim, compartilhar um momento junto, né? Trocar experiência. Contar as histórias. E, gente do céu. Eu estava acampado um dia. Quando pega o celular de manhã. Vejo nas redes sociais dele o acidente. Barbaridade. Pensa num cara que ficou sentido, fui eu. Você está doido. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. O que realmente, digamos, a gente tem que se preocupar, né? Por um exemplo. Às vezes reclamamos de qualquer coisinha que acontece na estrada. Quando fura um pneu. Quando algo não dá certo. Mas quando você para e vê esses casos, que nem aconteceu com o Júnior suicida. Sofreu um acidente. Perdeu tudo. Graças a Deus que ele não se machucou, né? Mas isso sim é triste, né? O resto a gente tem que relevar e sempre tentar tirar um aprendizado. Ah, enfim. A estrada é gostosa demais porque a gente aprende muito a dar valor nas coisas e no que realmente merece. E aqui vamos chegando a mais um povoado chamado Rio Leão. Rio Leão. Vamos seguindo em direção a Porto Bertrande. Meu Deus, eu tenho que melhorar muito meu espanhol, hein? Hoje eu estava conversando com o Pé de Pano. Tinha muitos americanos, povo de fora, né? E nós estávamos falando, bah, faz muita falta a gente saber o inglês. Quanto iria ajudar? Quantas portas iriam abrir, né? Vou me dedicar mais. Quero ver se começa a estudar pra aprender o inglês. Senti isso pra mim. E até mesmo pra mim melhorar minhas cantorias, né? Eu gosto muito de cantar. Vocês andaram falando que eu não canto bem. Então vou melhorar o meu inglês. Aí sim vocês vão ver as minhas cantorias. Cê tá doido, amigão. Não tinha visto ovelha até agora. E olha só que coisa linda. Os cavalos, cachorro. Dê uma olhada só, cabrito. Meu Deus, olha a quantia de cabritinho ali, gente. E o mais bonito de tudo é o cachorro lá. O cachorro junto com as ovelhas. Rapaz, olha a cabra aqui com as tetas cheias de leite. Como pode? A natureza é linda demais, né? Cê tá doido? Aí vai um ciclo viajeiro. Opa! Encontra muitos ciclistas viajando aqui. Sou suspeito a dizer que encontra mais ciclista do que motociclista. Viemos dessa direção. E olha só que legal, galera. Só pra compartilhar com vocês. Nesse sentido aqui, a 115 quilômetros, está Chilexico, onde sai novamente pra Argentina. 115 quilômetros nessa direção. Porém, nós vamos continuar na carreteira austral, que está aqui. E estamos a 65 quilômetros de Coquireine e 17 quilômetros de Porto Bertrand. É isto aí. As máquinas estão aí, firme e forte, indo devagarinho, aproveitando bastante. E pelo jeito não vai chover. O tempo tá meio emburrado, mas tá segurando bonito. Eu até hoje não aprendi o ditado como funciona. Se é tudo que sobe tem que descer, ou tudo que desce tem que subir. Se bem que nenhum dos dois tá errado, né? Então, ali atrás, como eu mostrei pra vocês, é uma saída que tem aqui da carreteira austral. Onde sai em Chilecito. Porém, nós vamos sair em outro passo. Depois, quando for retornar de Vila Ríngues, vamos sair em Los Antigos, para entrar novamente na Argentina. E se Deus quiser, nos próximos dias, concluir a missão de chegar no Chuaia, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho